Voltamos com o nosso programa, hora de tirarmos todas as nossas dúvidas com o doutor José Bento sobre miomas uterinos. Muito boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bom? Tudo jóia. Tudo tá bom. Todas as dúvidas talvez sejam um pouco de exagero, mas é possível aprofundar bastante o assunto, né doutor José Bento? Sim, sim. E você sabe que mioma uterino, eu acho que é um dos assuntos que mais suscita dúvidas para as mulheres. Porque é muito frequente, 60, 80% das mulheres tem mioma do útero. Como é que chegaram a essa conclusão? Eles pegaram mil mulheres que morreram por outra causa, acidente de automóvel, e foram pegar o útero dessas mulheres. E foram estudar o útero dessas mulheres. Encontrarem 80% das vezes mioma do útero. Então, você vê como é frequente. Então, quando você tiver um diagnóstico de mioma do útero, não fique preocupado. Você faz parte da maioria das mulheres. Agora, existem alguns miomas que podem dar alguns sintomas. Então, aí é que é o problema. Quando eles aparecem, quando os sintomas aparecem. Dependendo da localização do mioma, você mais ou menos pode imaginar o tipo de sintoma que vai dar. Então, por exemplo, aquele número 1, o mioma subseroso, que cresce para fora do útero, na serosa do útero. O que ele pode dar? Ele pode dar ali uma compressão na bexiga, ele pode dar uma compressão no ureter, ele pode dar uma compressão no intestino. Então, são os miomas que atingem tamanhos muito grandes e são os miomas compressivos de outros órgãos. Esses são os sintomas. Vai dar inchaço na barriga, esse tipo de mioma? Bom, é um tumor. É um tumor benigno. É um tumor benigno, não é câncer. É um tumor. E é um tumor que aumenta a vascularização. Então, lógico que dá um inchaço. Imagina um tumor dentro da sua barriga, que não era para estar lá, né? Ele incha. Altera todo o funcionamento do seu intestino, da sua bexiga. Então, lógico, dependendo do tamanho do mioma. Existem miomas pequenininhos, existem miomas grandes. Então, o grande é que vai dar esse tipo de sintoma. Perfeito. Agora, vamos pegar o número 2, ó. Mioma intramural. Ele cresce, então, na musculatura. Porque o mioma é um tumor de origem muscular. O útero é um bolinho de músculo. E quando tem um tumor benigno proveniente, então, dessa musculatura, que é chamado mioma. Mio quer dizer músculo. Oma quer dizer tumor. Então, é um mioma. E esse mioma intramural cresce para dentro da parede. Por isso que chama intramural, dentro da parede do útero. O mioma submucoso, esse é um problema maior. Porque ele pode dar mais sangramento, ele pode dar mais dor, ele altera a cavidade uterina. Então, por aí, você já imagina o que ele pode dar. Infertilidade. Dificuldade para a mulher engravidar. Então, esses miomas, na grande maioria das vezes, nós precisamos retirá-los quando a mulher quer engravidar. Se não, tudo bem. Se não, tudo bem. Se não tiver sintoma. Porque o problema são os sintomas. O mioma não é o problema. O problema são os sintomas. Porque a maior parte dos miomas não dão os sintomas. Se não dão os sintomas, deixa ele lá quietinho. Fica só de olho, fazendo ultrassom. Fazer ultrassom não é tratamento de mioma. É só controle. Então, se ele estiver aumentando, não adianta você ficar olhando, ele aumentando, 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 é melhor tirar logo. E tem o mioma pediculado. O mioma pediculado, ele pode ser submucoso, para dentro da mucosa uterina, ou ele pode ser subseroso, para fora do útero. Esses miomas pediculados podem dar sintomas quando estão dentro do útero. Ele funciona como se fosse um diú. Olha lá a formação dele lá dentro. Ele parece um diú. É mesmo. Dispositivo introterino. Então, esses miomas, para engravidar, precisam ser retirados. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor José Bento, é mito ou verdade que miomas em crescimento podem virar câncer? O mioma, na verdade, o mioma, ele nasce mioma e ele morre mioma. Os cânceres, os sarcomas, eles nascem sarcomas e morrem sarcomas. Agora, se você tem uma mulher de 30 anos de idade, uma quantidade enorme de estrogênio, que é o hormônio feminino, 30 anos de idade, ela está no auge da fertilidade, ela está no auge da sexualidade, ela está no auge da feminilidade, ela tem muito estrogênio. E a gente sabe que o que nutre o mioma são os estrogênios. E isso faz com que o mioma cresça. Em algumas mulheres que têm a tendência desses miomas crescerem. Agora, se pega uma mulher de 50 anos, 55 anos de idade, ela já não tem estrogênio. E esse mioma está crescendo? Ah, pode tirar que deve ser câncer. Alguma coisa está acontecendo nesse mioma. Perfeito. É mito ou verdade que os miomas uterinos só aparecem depois dos 40 anos? É mito, lógico, pode aparecer antes dos 40 anos, sem dúvida nenhuma. Então, existem mulheres com 25 anos de idade com mioma, com 30 anos de idade com mioma. Então, o aparecimento do mioma é genético. Agora, é lógico que dependendo de como você vive, ele pode aparecer, ele pode crescer ou não, sempre ficar pequenininho. Eu quero dizer o seguinte, o fato de você ter genética para ter um mioma, se a sua mãe tem, sua tia tem, sua irmã tem, não quer dizer que você vai ter. Se você fizer uma dieta adequada, se você manter o seu corpo num peso adequado, você pode nunca fazer com que esse mioma cresça. Por quê? Porque a gordura, a gordura faz com que haja uma retenção maior de estrogênio. A gordura é um depósito de estrogênio. Então, tanto que as mulheres que têm mais gordura, mais obesas, elas têm mais doenças estrogênio-dependentes. Que tipo estrogênio-dependente? Mioma, pólipo, câncer de endométrio, câncer de mama, são todas doenças estrogênio-dependentes. Então, o importante, se você já tem a genética para ter mioma, é emagrecer. É mito ou verdade que as mulheres podem ter miomas e não apresentarem sintomas? É verdade. Elas podem ter miomas e não apresentarem sintomas. Aliás, é a maioria, a maior parte das mulheres tem mioma. É 80%, não é? É, 80% que tem mioma. 20% tem sintoma. 60% não tem sintoma. A grande maioria tem o mioma e não tem sintoma. Mas por quê, doutor? Porque são pequenininhos, são intramurais. Então, são alterações que aparecem na parede do útero, mas que não interferem na mulher, na vida da mulher. Perfeito. É mito ou verdade que os miomas podem levar à infertilidade? Verdade. É uma das causas, uma das grandes causas de infertilidade. Por deformar, principalmente os submucosos. Por deformar, então, a parede interna do útero. Quer dizer, o embrião tem dificuldade para grudar. Mesmo, eu falo assim, bom, mas e aqueles miomas que crescem para fora? Aí depende muito do tamanho. A gente tem mais ou menos uma regra que até 3 centímetros pode engravidar. Acima de 5 centímetros, tira o mioma para depois engravidar. Entre os 3 e os 5 centímetros, você precisa avaliar a posição que está esse mioma. Porque o mioma, durante a gravidez, eu não falei que o estrogênio é que nutre o mioma. Então, durante a gravidez aumenta o quê? O estrogênio. Aumenta a progesterona também, mas aumenta o estrogênio e aumenta a vascularização do útero. Então, a tendência do mioma é crescer junto com o bebê. Pode atrapalhar o feto? Pode atrapalhar o crescimento do neném. Pode atrapalhar. Pode atrapalhar o parto. Esse é um problema. Então, se começar a ter mioma e ele começou a crescer, você quer engravidar, dependendo do tamanho dele, não fica adiando. Já tira logo esse mioma. Faz por vídeo lá, proscopia. Tira logo esse mioma e engravida logo. Pronto. É mito a verdade que o mioma só pode ser tratado através da cirurgia? É mito. Mas, não existe tratamento clínico para mioma. E se a quantidade de estrogênio aumenta o mioma, então, se você cortar o estrogênio da mulher, esse mioma diminui. Mas, não é um tratamento de mioma. Nós não temos um tratamento, uma medicação, que você interfira no crescimento do mioma. Você só tem uma maneira de curar esse mioma. É retirando, através de cirurgia. Você tem como deixar ele, fazer com que ele não cresça. Através, então, de um antiestrogênio natural, qual que é? A progesterona. Então, você pode colocar um dispositivo à base de progesterona. Então, ele não vai mais crescer. E, principalmente, você está tratando o quê? O sintoma do mioma. O mioma você não está tratando. Porque ele não vai diminuir. Ele não vai desaparecer. Ele pode não crescer. Só isso. Você pode usar uma pílula anticoncepcional, diminui a quantidade de estrogênio. Você está tratando o sintoma do mioma. Não, o mioma. Mas o mioma... A gente convive com o mioma, né, então? Convive com o mioma. Convive com o mioma. E quando a mulher está muito próxima da menopausa, quando começa a descer a quantidade de estrogênio, a tendência é você não operar. Esperar um pouquinho, porque diminuindo a quantidade de estrogênio, essa mulher, então, vai ter uma diminuição do mioma, junto com a atrofia dos órgãos genitais todos delas. Elas vão atrofiar. Então, vai diminuir. E normalmente é o mioma só que a mulher tem? Não. Normalmente o útero é miomatoso. Ou seja, são vários miominhas que ela tem. Não é um só. Que é o meu caso. Vários. Ah, tá bem. Já volto para as perguntas. Perguntas do pessoal de casa para o doutor José Bento. A primeira foi enviada pela Priscila. Descobri há cinco meses que tenho mioma e estou querendo engravidar. Isso pode prejudicar a gravidez? Então, Priscila, depende muito da posição desse mioma. Se ele estiver dentro do útero, sim, pode prejudicar bastante. Pode prejudicar até para você engravidar. E lembra daquela regrinha. Até três centímetros você pode manter o seu mioma. Acima de cinco é melhor retirá-lo. Entre três e cinco você tem que decidir com o seu médico, dependendo da posição que está esse mioma, para ver se você tira ou se você engravida mesmo com o mioma. Próxima pergunta da Raquel. É verdade que o DIU pode ajudar na prevenção de miomas? Sim, Raquel. Como eu falei aqui, como esse DIU, ele tem, é lógico que o DIU medicado. O DIU de prato, de cobre, não adianta nada porque não está medicado. Mas aquele medicado com progesterona, é o levonorgestrel, esse sim tem uma ação anti-estrogênica. O problema, né? Vou bagunçar a cabeça de vocês, mas vamos lá. O problema é que às vezes tem mioma que também se nutre de progesterona. Esse é o problema. Por isso que não tem garantia que você usando um DIU medicado, que ele vai tratar o seu mioma. Ou seja, que não vai deixar com que ele cresça, que não vai ter o sangramento, porque às vezes ele pode se nutrir também de progesterona. Então, é só experimentando para saber. Mas normalmente, funciona muito bem. E aí, supondo que coloque o DIU não é adequado, retira o DIU e trata-se de uma outra maneira. Exatamente. Aí não tem jeito. Só dá para saber testando. Aí é retirada, né? Ou então, se você tirar a quantidade de hormônio que a mulher está produzindo. É como se colocasse ela numa menopausa química. Mas aí, colocar ela numa menopausa química, você não vai poder ficar muito tempo com ela na menopausa química. Você pode fazer três meses, seis meses, esse mioma diminui bastante, 40%, 50%. Mas aí é para você tomar uma decisão, o que você vai fazer? Uma cirurgia, uma embolização, aí você precisa tomar uma decisão para ver o que você vai fazer. Normalmente, a gente faz esse tipo de tratamento, que a gente dá uma medicação para ela entrar numa menopausa química, para prepará-la para a cirurgia. São mulheres que sangram muito, elas estão com anemia, elas estão... Então, você tem que... Elas estão debilitadas, então você deixa ela melhor do ponto de vista de saúde, para você poder operar. Perfeito. Próxima pergunta é da Mariette. Tenho fortes dores abdominais, sinto muita cólica e dor durante a relação sexual. Meu fluxo menstrual é irregular e tenho sangramentos. Será que posso ter algum mioma ou cisto? Qual exame é recomendado nesse caso? Então, parece, Mariette, que você tem um mioma mesmo. Ele dá cólica? Dá cólica. Ele dá dor durante a relação sexual? Dá dor. Ele dá fortes dores abdominais? Ele dá forte... O fluxo menstrual é irregular, então... Pode ser endometriose também. Endometriose também é muito comum, todos esses sintomas. Então, você tem que avaliar. Cisto, eu não acredito. Cisto não vai dar todos esses sintomas. Pode ser um cisto de endometriose. Aí sim, pode ser. Bom, o que você tem que fazer? O recomendado nesse caso, primeiro, consultar um médico. Você tem que fazer uma avaliação clínica. O médico vai fazer um exame de toque, vai examinar o seu abdômen. Pelo exame de toque, ele já tem uma ideia do que possa ser. Se ele não chegar a alguma conclusão, ele vai pedir alguns exames de imagem. Ultrassonografia e ressonância magnética. Aí mata o diagnóstico. Perfeito. Olívia, anticoncepcional pode ajudar a diminuir o tamanho do mioma? Sem dúvida, Olívia. Ajuda a diminuir. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele diminui a quantidade de estrogênio que a mulher fabrica. Ele tem estrogênio, ele tem progesterona, mas uma quantidade pequena. Então, aquela quantidade que se faz na época da ovulação, essa quantidade aumentada de estrogênio vai diminuir. E diminuindo a quantidade de estrogênio que produz, também vai diminuir o mioma. Perfeito. Doutor José Bento é médico ginecologista. Adoro quando ele vem aqui. Aprendo horrores. O site do doutor José Bento é drjosebento.com.br e o Instagram do doutor José Bento é arroba josebento. Simples, desse jeito. Muito obrigada. Muito obrigado. Sempre um prazer. Até breve. Também gosto muito de vir aqui. Muito obrigada. Obrigado, bem.